Olha o Jason aí, olha o Jason aí, olha o Jason tá explodindo o olho do cara pra fórmula É, essa tela também que eu estou vendo agora Ele tá em cima do cara aqui com o machado O machado na mão enquanto ninguém me mama A mina ali agachada Pior que o Jason não quer que ninguém mame não, ele só quer matar mesmo É a única coisa que interessa pra ele matar É, é um mimadinho da mamãe É, você tem, quando você tem um homem que não interessa pra ele nem mulher, nem dinheiro, nem videogame Ele, é difícil, você vai fazer o que? Ele vai acabar matando alguém mesmo É verdade Agora o DJ vai ver o Lourinho Quase o Lourinho, mano, é que vocês estavam falando Ai, que delícia Esse Lourinho, ele olha com uma cara muito boa Cadê a cabeça de lâmpada? Vamos lá, 1984 Brooklyn Pô, o cabelo da mulher pegando fogo ali, nossa Olha lá Já vai tomar uma Olha o Jason, olha o Jason, já vai, toma Olha lá Que boca de piroca da puta Ah, meu Deus Tá bom Cadê? Cadê? Ah, tem uma criança nessa casa? Não interessa pra você, palhaço Caralho Oh, DJ, tô lá no lago, tá? Ah, caralho, pra ver com alguém aqui Ah, tá também Pra sentir o fudeu aqui Achei o... Ih, rapaz Vem cá, vem cá Vem, como é que eu mato agora? Achou bateria já? Como é que eu mato essa vagabunda? Já tem a chave Que isso? Ah, cara Ah, cara Que aí eu peguei, mas ele não fez nada Não, aí você tem que apertar um, dois, três ou quatro Ah, ninguém me explica o bagulho, porra Muda a falta de sacanagem Explica o caralho Peguei essa piranha aqui Era pra matar, eu não matei Vem cá, vem cá Merda Vem cá, agora eu vou te matar Agora eu vou te matar Vai, enforca aí, enforca Morre, morre, vagabundo Morre, piranha Morre Morre, morreu Faleceu Todo mundo no modinho Como é que eu fui isso? Todo mundo no modinho, todo mundo tentando fugir Cadê vocês, seus filhos da puta? Ah, ele tá aqui! Cadê você, cara? Vem aqui Vem aqui Você já arrumou o carro, já? Já, já Vem aqui Vem aqui, piranha Vem aqui Tem que ir embora pra um lugar específico Vem aqui, meu filho Vem aqui O quê? Vem aqui Onde é que você vai? Eu não sei Onde é a casa grande Você vai cansar Você vai cansar Eu tô chegando Tô aqui Isso, fala pra onde vocês vão Vamos lá Corre, mulher Cansa, cansa, piranha Cansa Já era Já era Toma Nossa Voou a cabeça da mulher Meu Deus do céu Sai daqui, mano Sai foda O Bruno foi pro caralho já Eu já Já bota o lugar Você já bota o fudeiro Vai ser Vai fudeiro o esquema aqui Sai foda Filho da puta Toma Filho da puta Sai daqui Sai daqui Corre, galera Vai roubado Pronto Corre, continue nele Corre Filho da puta Cadê, cadê Ah, ele tá vindo aí, ó Ó o bicho vindo, moleque Vem aqui, seu fuleiro Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vem cá, vem cá, Kírio Vem cá, sua vagabunda Vem cá Já era, já era Que isso? Já era, já era não Já era não Carreca, que filho da puta Bora, Jason Ah, é assim que vocês querem fugir? Vocês acham que vocês vão conseguir assim? É isso? Você deixou ele quebrar o carro, torrado Gente Aí, ó Tá atrás, ele tá atrás Toma Vem, 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 vem A polícia tá vindo Já era, toma, toma Vambora Aí, acho que agora Vocês tão jogando aí? Tô vendo os caras aqui Tô vendo os caras Aí, acabou Beleza, eu vi os balãozinhos Que não vai mais dar sentido Oi, é Nossa, essa fase é velha Gostou, gostou Se não gostou Tá a merda Ah, eu já caí Eita, o show quebra O show quebra É, o show quebra Show quebra? Caralho Acolha, levanta, levanta, levanta Levantei com tudo, levantei com tudo Ai, eu dormi Quebrou, quebrou, quebrou Não, quebrou Segura Quebrou, tá quebrando tudo Calma, tá quebrando tudo Sai, ô doctor, não Corre, doctor, corre, doctor Ah, o que aconteceu, velho? Ah, o que me ajuda Ah, o DJ Sou eu Alguém me ajuda Não, DJ, não Só tem você Ah, não Não matei Tem demência? Ah, tomei Parece dragão, calma aí É, parece dragão Ó o cara ali, doctor O cara tá vindo ali, ó Sou eu Ah, o Cavaco Cara de hambúrguer Calma aí, doctor Acorda aí, acorda, boneco Como é que ele desceu ali, velho? Sou eu, acordei Ah, caralho, acordei Volta aqui, Cavaco Volta aqui Volta aqui, Cavaco Não Cara, dirigiu Esquisitão, moleque Trocação Caraca Essa merda escorrega Nossa Foi a piruleta Esse é o menino Que dá o cu Ah, eu vou sentar aqui Nossa, você me agarrou Ah, não Ah, nós dois Aí, a estrela Vai tomar no cu Estrela de merda, velho Ó, ih No gelo? É sim Que loucura é essa? Ih, ah, já me fudi Você é uma puta safada Olha a cara dessa puta aí, ó Chuta esse cara pra fora Chuta, chuta Tô chutando aqui Joga ele pra fora Eu não fiz nada não Tá maluco? Maconha Ó, só tem o Didi agora? Tem mais dois ali, ó Tem um cara ali deitado No outro Nossa merda Essa merda é existente Ih, ficou Ai Não, não, não Dejato Vai matar ele Vai matar ele, Dejato Não, não Vou matar não Calma aí, calma aí Ó, deitei o cara aqui Vai, me ajuda Me ajuda a tirar ele daqui Me ajuda a tirar ele daqui Eu tô chutando, tô chutando Caralho, tá ruim Tá ruim Pra caralho Peguei ele, peguei ele Não, não, não Pegou, 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 pegou Me larga, me larga Calma aí Ah, o Didi morreu Tá, agora tô eu, cara Tô eu, cara Vamo lá, vamo lá Representar aqui, ó Ó, ó, opa Boa Boa, Dj Yeah Yeah Vou ganhar uma estreleira Yeah Vou ganhar uma estreleira de merda Vai tomar no cu Uh Como é que essa fase aqui Dá pra gente dar uns pulos malucos Ó, o Didi já era Ih, eu dormi Não, não, não Milagre, não, não Ah, cara Filho da puta O Jair vai subir igual maluco Ah, é morto A Clotilde tá com maior cara de hacker Ela te deu um soco no pé E você desmaiou Não tem nome, não tem nada É, não tem nome Não, hein É, ralo Você não Ela sabe Ressurgi, ressurgi Me solta, me solta Eu vou cair Boa, Doctor Caraca Como é que eu fiz isso, velho Me larga, me larga Putz Como você subiu ali, Doctor Olha o Dido que eu tá Olha o Dido que eu tá Joguei mais um Olha o Dido que eu tá, né, Jato Tá lá em cima Cadê o Dock? Cadê você, Zé? Tá só você aí, né, Jato? Só eu Vem, desce pro fight Vem, Dock Come Come Vamos pra mais longe do possível, SSA SSA? É, aí, vai embora Eu nem sei o que tem pra lá Tá Mas é longe Tá bom Eu vou cair naqueles galpão ali Opa, já achei uma K Que delícia Cara, eu queria uma Eu só precisava de um pintão Uma mochila velha aí, qualquer uma Ó, tem medkit Uh, colete no chão, Tzão O que é, Tzão? Teria a cá Lá de ser mentiroso É quando nós vemos uma buceira Desculpa Caramba, o Jeep roxo ali em cima Ih, o carro ali Teve trocação ali, ó Como assim? Não entendi Ih, eu assisti ali Vai embora, vai embora É, tá vagabundo ali em cima Vai embora, vai embora, vai embora Aqui, olha a nossa frente Nossa frente, caralho Vai, vai, vai Na nossa frente, meu Deus Não, só sai do mercado Vai, vai pela esquerda Do mercado, por fora Aqui o mercador que tá no mapa Vai, agora sobe, N O mercado tá safe, entendeu? Então nessa direção tá safe também Tá, tá Sobe aí, procura um matagal aí Tá tranquilo, só A gente fica por aí Achei o que diz que tá no carro Ouviu? Ah, o cara aqui em cima, velho Puta merda Ai, não Onde que ele... Aqui Tá atrás da árvore Tô segredo Imba Matei um Cadê o outro? Só vi ele Onde é que tá o outro? Só foi esse cara? Só, só Só esse cara, calma aí então Calma Perdi o colete, merda Tô cara ali, tô cara ali, tô cara ali É, atrás de tu, atrás de tu também Imba Matei Tem outro atrás Tá merda, sério? Pega o cobre aí Calma, calma, calma Não, atrás, ele tá atrás Ele vai te matar Tá atrás Ah, cara Putz Foi quase Ficamos em segundo Ó, foi bom Acho que eu vou até postar esse Mesmo sem a gente ganhar De dupla é diferente, né? Caraca, foi tenso isso aqui Tu viu que eu matei o cara de Akali? O segundo, cara? Eu vi, eu vi Você matou dois, né? O cara em que posição ontem Segundo Faltou um só Só tinha esse cara Ah, mano Eu nem vi É Não, não O cara que matou o Doctor Eu matei Eu matei o outro cara que veio Aí o outro que veio Me matou Maniora compound Ó, é Anão